Olha, eu sinceramente não esperava muito desse avião, desde que a gente liberou ele ao vivo, nossa última live no TikTok Mas conseguimos derrubar nada mais, nada menos do que 4 aviões nessa minha primeira partida com o F9F-8 Cougar Então nesse vídeo você vai conferir basicamente as primeiras impressões e como quer jogar com ele, tá? O F9F-8 Cougar Começando, cara, pela beleza desse avião que é simplesmente fantástica, tá? Cada detalhe em sua fuselagem, olha, parece único E a pintura é magnífica, desse amarelo com esse azul marinho, né, da marinha dos Estados Unidos, maravilhoso E também ele vem equipado com 4 canhões de milímetros M3, nariz, uns 760 projéteis De opção ele tem 4 mísseis guiados por IR, A e M9B, que é um míssel um pouco antigo, mas que funciona bem se você conseguir, se você souber como usá-lo Então beleza, vamos agora conferir então como é jogar, vamos ver se o Cougar, ele é tão bom quanto ele é bonitão Maravilha, então a gente tá aqui na partida com o F9F Já tamo aqui atrás desse MIG-21, já vou usar o primeiro míssel aqui guiado por IR Lembrando que ele é um tipo de míssel que deve ser lançado quando você tá perseguindo uma aeronave Ela está basicamente de costa ali, quase 100% ali alinhada com você Quanto mais alinhada ela tiver ali com a traseira pra você, melhor Vamos tentar nesse Fight Furry Esse 40-62 aqui, vamos ver se vai pegar Pum! Esse já foi, hein? Esse nem esperava, eu acho que esse avião aquele ali não tem nem flare pra tentar desviar, então ele tem que desviar na manobra Mas já conseguiu a nossa primeira vítima Agora tem um Vixen aqui A gente consegue Roubá-lo Ah, a gente tá curvando bem mais aqui Mais um pouquinho Nossa, o míssel passou raspando, cara Acertou Dano no Flap, maravilha, morreu Ainda a gente tem 592 munições, hein? Praticamente já levamos dois aí Cara, esse avião é fantástico, muito top Lembrando que ele não tá nada upado ainda, tá? Eu liberei ali na live Pra quem não sabe, a gente tá fazendo live agora ali no TikTok E a gente conseguiu ali quase 200 pessoas assistindo War Thunder, interagindo com a gente, tava bem massa Então eu vou procurar fazer mais lives lá no TikTok Então pra você que ainda não conhece, a gente tem nosso TikTok do canal, onde eu posto os melhores momentos dos vídeos, né? E ali você pode conferir, então, estes takes Só tem um aqui, nossa, tem um aqui Vixen do meu lado aqui E eu tô com a ideia, nem vi Vou pegar, vou pegar, vou pegar Não foi roubo de kill porque ele não tava com kill garantido, tá? Pra depois que ele fala Ah, roubou a kill Não roubei, tá, pessoal? Não era garantido ainda Vocês sabem que eu não roubo kill Até quem tava assistindo a live lá no TikTok, vocês viram que eu não roubo kill, tá? Mas claro, se eu verificar que tem a possibilidade de derrubar ele Vamos derrubar A gente tem dois aqui na frente agora Tem um F86 e um Javelin Eu vou tentar ir nesse Javelin porque ele é mais lerdão E a maravilhidade dele Nossa, passou um tiro aqui do lado A maravilhidade dele é pior, tá? Nossa, esse avião é maravilhoso Dois canhões mais na boca ali Quatro, na verdade, né? De 20 milímetros F86 Não, eu vou no Javelin Ah, ele tá estolando ainda Nossa senhora, esse vai ser um kill facinho Ó, esse tipo de oportunidade que vocês não podem perder, hein, pessoal? O cara tá estolado aqui, é só atirar, hein? Nossa senhora Ele é grandão, esse avião, cara Ele é bem lerdo Eu acho que ele tem um míssil só O AM-9B, se eu não me engano E agora tem esse F86 aqui Esse é o modelo japonês, olha lá Tá até o simbolozinho ali da Terra do Sol nascente Tem uma basinha aqui embaixo E tem já um F86 perseguindo ele Não sei se a gente vai chegar Agora ele tá se aproximando Ele tava mais rápido que a gente Tem um SU-7 ali também Acho que eu vou nele, eu tô se aproximando Não, agora ele tá se distanciando também Na melhor ele não sabe aqui mesmo Eu não vou de frente com ele não Sai, filho Sai, 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 sai Não vou arriscar A gente agora já levou três O problema desse avião é que ele é bem lardinho Ele perde muita velocidade em curvas E ele não tem o app também Isso acaba dificultando um pouco Só que ele é bem pequenininho Lembrando que ele não tá nada upado também Quando ele estiver upado mesmo Aí a parada vai ficar séria É que ele não tá upado ainda Agora estamos se aproximando dele Tem um SU-7 aqui também Mas é melhor eu ir nesse sabre Quando ele vai começar A dançar na minha frente Pra ver se eu não acerto Caramba, cara Acertou o flap, hein Já era Nossa senhora Cara, essa 20 blimes quando pega Também é muito massa, cara Tá, agora tem esse MIG-21 aqui Já foi quatro pra conta, hein Quatro, né Acho que foi quatro Esse MIG-21 aqui Vai vir de frente, fio Não vai vir de frente, né Não quis arriscar, hein Tá respeitando, tá respeitando Cara, o MIG-21 é muito mais rápido que o nosso Tem afterburner Não tem nem comparação, cara Não consigo nem perseguir ele Não dá Não tem a mínima condição de perseguir ele Vamos fazer o seguinte Eu vou voltar pra base E aí a gente recarrega Pega os dois mísseis E aí a gente volta Eu acho melhor, tá A gente já levou quatro Tá safe É melhor a gente voltar Reabastecer Pegar os dois Mísseis guiados por IR lá E aí assim a gente volta pra partida Eu acho melhor Vou avisar aqui Que eu tô voltando pra base Ah, ele tá vindo Ele tá querendo me pegar ainda, cara Puta merda, viu A gente curva mais que ele Vê se ele me encara aqui de novo Se ele quiser encarar A gente tenta aqui Não, não, não dá Ele vai fugir Vou voltar pra base mesmo Deixa Deixa pra lá Maravilha Deixa eu fazer o seguinte Quando a gente tá voltando aqui Que demora um pouco Vamos dar uma olhadinha aqui Eu tô com a outra telinha aqui do lado Pra gente ver algumas perguntas aqui Do TikTok Ou até do YouTube Aqui também Dos comentários, tá Vamos ver Alguma pergunta aqui Aqui, ó O Genesir Ele perguntou Se tem algum grupo Ou TikTok TikTok não Ou Discord Do canal Tem o Discord Do canal agora, tá Pessoal O Discord do canal Tá na descrição Desse vídeo, tá Vocês podem entrar lá E se juntar a nós Beleza Maravilha Deixa eu ver se tem outra pergunta Deixa eu ver Desse vídeo aqui Que eu tô vendo Eu não tenho mais perguntas O Furlanitel12 Perguntou se eu tô em algum clã Eu não tô em nenhum clã No momento, tá Furlanitel Até porque eu não jogo tanto Sem estar gravando vídeo Então eu não vou conseguir Me dedicar a jogar com O pessoal do clã Tá Por isso que eu acabo Não entrando, cara O tempo que eu tenho Pra jogar Eu vou direto aqui Gravar pra vocês Tá Agora essa aqui Eu vou pro YouTube Agora enquanto A gente tá pousando aqui A gente vai trocar ideia Com vocês Falando nisso A gente bateu 2003 Já inscritos no canal Batemos a nossa meta De 2000 Agora vai Agora vou colocar Meta de 5000 Agora hein pessoal Vou colocar nem mais 3 Vou colocar 5000 Agora hein Nosso canal Tá bem bacana Tá crescendo bastante Os views Vamos entrar com a Com a parte de Monetização em breve Também Tá Então isso vai auxiliar E vai aumentar Mais os vídeos ainda Tá Então isso é bacana Pra quem não sabe Esse canal não é monetizado ainda Então vai ser bem legal Quando entrar a monetização Tá Pra gente Ter um plus Ali Pra gravar os vídeos Pra vocês Tá Vamos ver aqui Vou entrar aqui Os comentários Que eu respondi Ou não E eu respondo Por aqui Tá Ó O Thiago Poisson Ele falou assim Cara Estou com o BF 109 F2 Avião gostosinho De jogar Não é atoa Que os 109 São o terror Das outras nações Eu respondi pra ele Que o F2 É uma delicinha Sim Os 109 Os primários Ali Eles são bem top De jogar É Tem um tempo De curva muito bom Armamento legal Então pra quem tá começando O pessoal sempre pergunta pra mim Ah Qual que é a Qual que é o país Que eu posso começar Tô começando o Quartander agora Eu Iria direto pra Alemanha Tá A Alemanha tem umas aeronaves Mais fortes ali De início de jogo Ou Os britânicos Pelo tempo de curva Muito OP Que eles tem Tá Então dá pra começar ali Com os Speeches Os Hurricanes da vida ali Tem outro também O Também falhou o nome agora Do terceiro ali É o Speedfire E o Hurricane E tem o outro Que eu esqueci Maravilha Vamos ver outro aqui O Shue Falou Faz um tutorial Pra iniciantes Fala Shue Cara Eu tenho Eu tenho um vídeo No canal Já explicando Como fazer Como ter Bom desempenho Em dogfights Eu não sei Se exatamente Já te atenderia Ou se você precisaria De um vídeo Mais simples ainda Ali O básico Ali de manovabilidade Da aeronave E tal Então se foi Se tiver assistindo Esse vídeo Comenta aí Se vocês querem Um vídeo Mais básico Ainda Do que Dogfight Em si Porque querendo ou não O jogo no início É dogfight Então você Aprendendo a se comportar No dogfight Você consegue se virar Vamos ver o próximo Enquanto a gente está Voltando pro jogo Vai demorar ainda Pra chegar lá Vai dar pra gente Trocando ideia Deixa eu ver Aqui ó O Victor Andrade Ele perguntou a mesma coisa Mano Quais são as melhores nações Para investir no Artander A Suécia Vale a pena Cara Não joguei com a Suécia ainda Mas a Suécia Ela tem umas aeronaves Mais parrudas Ali pra chegar Eu recomendo você Ter outras nações Mais fortes Por enquanto Até pra você Farmar Lions Também Então eu recomendaria Você ter os Estados Unidos Alemanha e os Britânicos Ali são São os que você Mais vai conseguir Farmar ali Os russos são legais Mas Eu particularmente Não gosto de jogar Tanto com o russo Não sei porquê Mas eu prefiro jogar Com os americanos E os alemães Tentar dar o lock Nesse cara aqui Não vai entrar o lock De frente ele não entra o lock Esse míssil aqui Pessoal É lock só de costas Porque ele pega o motor Ali Tá Ele pega o motor Pra fazer o lock Não adianta ir de frente De frente não tem calor Nenhum Mandaram um míssil Nele lá também Vou tentar mandar mais um Na verdade eu não mandei Aquela hora Deu o lock Mas ele tá bem longe Ele tá se afastando Não dá pra disparar Tem que tá mais perto E o MiG-21 Não tem jeito Ele tem afterburn A gente não vai conseguir Chegar nele Na verdade Pelo tiro do jogo Esse MiG-21 Tá perdido Não era pra ele estar Nesse combate Porque esse Kougar É bem antigão O MiG-21 É bem mais atual Só que ele não tem Muita munição Eu acho que ele deve ter 23mm Provavelmente Esse MiG aí Nossa senhora Ele matou o cara Do meu time E E se arrebentou Nos destroços dele O MiG-21 Só tem mais um Pra acabar a partida Mas como ele tá se escondendo Vamos fazer o seguinte Eu vou tentar procurar Algum caça aí De IA Só pra gente derrubar E fazer um pontinho a mais A gente conseguiu derrubar Já bastante nessa partida Mas eu acho melhor A gente derrubar logo Um caça aí Tá acabando Pra gente farmar um pouquinho Mais de ponto Nossa esse avião É maravilhoso Olha esse avião Olha as linhas De pintura dele É muito top É muito lindo Não tem nada a ver Com o F-9F O antigo dele Aquele que tem a asa reta Vou tentar um disparo Aqui de míssel Agora eu tô fazendo o teste Tô testando esse míssel ainda Não Aqui ele curvou muito Ele não vai atrás Tem que tá Tem que tá disparado O míssel bem Aqui na traseira dele Agora sim A gente tá vendo A fonte de calor Saindo ali do motor Agora ele vai Tá bem retinho Aí pegou Como é isso que eu falei Vocês não podem Esse míssel aqui Vocês não podem disparar de lado Se for aquele do F-5 Até dá pra disparar Um pouquinho de lado Dependendo da posição que você tá Esse aqui não dá Ó Conseguimos o Terror of the Sky Então é isso pessoal Espero que todos tenham gostado Do vídeo Ficou maiorzão mesmo Mas Grande abraço E até a próxima